Oi, Hare Krishna! Estamos aqui no nosso segundo dia da empreitada minha aqui de Aromaterapia e Astrologia. Já teve 12, 13 vídeos de Tiago aí para quem tá acompanhando os lançamentos diários aqui no canal. Nós estamos em maio de 2020. Tiago comentou de uma conjunção que tá rolando, né, no convite, que tá todo mundo bastante sensível a tudo que tá acontecendo e ele fez o exercício de ver como é que essa conjunção acontece nas barbas e é que agora eu vou fazer o exercício de ver como cuidar das barbas através da Aromaterapia. Um ponto é que são 12 olhos para quem viu o vídeo anterior, né, que eu escolhi, eu tô explicando os olhos no vídeo anterior, eu vi lá na playlist. Vocês podem usar de outras maneiras, eu vou explicar porque que eu fiz esse aqui ou esse outro aqui. Vocês podem usar outros olhos de eu escolhi 12 só para limitar a questão e 12 fácil de vocês acharem e outra coisa também que pode ajudar na escolha do olho essencial é você olhar os outros critérios, não só a barba, né. Mas isso aqui é só uma brincadeira, um exercício de reflexão para vocês também pensarem, para quem gosta de Astrologia e gosta de Aromaterapia, também começar a brincar e ver como é que se sente, ver qual é o efeito mental, qual que é o efeito disso na vida. Fica aí pra vocês botarem na prática e fizeram diferente, se vocês quiserem comentar se vocês fizeram, o que vocês sentiram, se vocês fizeram diferente, como é que foi. Vamos nisso falando. Também vocês podem falar comigo lá na Masteraças, eu respondo mais rápido aqui no canal do YouTube, pra mim é mais difícil. O Instagram, na Masteraças, né, fica mais na minha mão. Fico convite para vocês também lá ver as postagens e conversar comigo sobre aromaterapia. Então vamos lá. Primeira barba, primeira casa, assim, eu coloquei uma palavra, vou usar palavras-chave, elas têm várias palavras-chave possíveis, eu tô escolhendo uma só para seguir a linha de raciocínio. Eu escolhi a palavra-chave, corpo e introspecção. E isso eu vinculei a questão da autoestima. E pra ajudar, tá sempre óleos pra ajudar, tá? Se a pessoa tá super boa nisso, não tem porque usar o óleo essencial como um remédio. E aí pra ajudar essas questões, eu escolhi o óleo de jasmin, que ele ajuda na questão de autoconfiança, certo? Então tá ele, o jasmin, assim, e ele gera também essa coisa da introspecção também. Ele não é um óleo muito pra fora, assim, ele é um óleo mais soturno. A segunda casa, eu escolhi as palavras-prosperidade e escassez, que é a dinâmica da casa 2. pra algumas pessoas, tá próspera, pra outras, tá escassa. E aí eu escolhi, às vezes, algum momento, né? Tá mais próspero, outro momento tá mais escasso. E eu escolhi o óleo essencial de manjericão. Ele tá vinculado à respiração. E também ele tira a fadiga mental. E eu escolhi ele porque eu acho que ele ajuda a botar ritmo nas coisas. Então, a gente brinca, né? Que a roda da fortuna, lá, você tá em cima, você tá embaixo. Isso é uma casa que... De modo geral, ela tá sempre se mexendo. E eu escolhi o de manjericão pra ajudar a botar esse inconsciente do ritmo da vida, né? Respiração, mente, ativar a criatividade também, pra articular outras maneiras de ativar a prosperidade. Terceira, bava, criatividade. É a palavra-chave que eu escolhi. E eu pus o paper mind. Aquelas coisas mentola, tipo, parece que abre um efeito aqui, né? Quem já cheirou, vi que vaporou, faz... E pra deixar o pensamento claro, pra ativar mais a criatividade. Casa 4, eu coloquei relações familiares e casa a casa, né? Pra quem mora sozinho. E eu escolhi o alecrim, porque ele ativa o sistema circulatório e, na minha concepção, a casa é um elemento da nossa vida que precisa ter movimento. Uma casa muito parada, ela estagna coisas. E, assim, pra mim, a casa é um lugar de movimento. Mesmo se você mora sozinho, você põe o som, você abre a janela, você tem uma flor. Se você mora em família, a família precisa estar em... A família precisa circular, sabe? Assim, pra não ver aquela situação. Uma família que tá cada um no seu quarto, no seu laptop, é uma família não movimentada. Então, o alecrim, eu fiz por causa disso. Casa 5, eu escolhi projetos e resoluções como palavra-chave. E aí, é que eu escolhi o óleo de orégano ou o tomilho. O time, time, não sei falar direito. Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, um desses dois, pra mim, tá na perspectiva deles terem amargo e picante. Eles têm a capacidade de gerar movimento, tirar obstáculo. E ele é um negócio que, tipo, bora lá. Vamos fazer o negócio de andar. Casa 6, disciplina, é a palavra-chave que eu escolhi pra essa casa. E eu coloquei o sândalo. Porque o sândalo, no nosso inconsciente, ele tem bastante consílio culturalmente, né? Ele é uma árvore da Índia. E ele é muito usado nas práticas espirituais. E disciplina e práticas espirituais são duas coisas que caminham muito juntas. E se você tem disciplina, isso ajuda a prática espiritual. Se você tá preocupado com prática espiritual, isso desenvolve sua disciplina. E aí, você desenvolvendo sua disciplina, as questões dessa casa vão ficar mais tranquilas. Ai, Dudu, bateria acabando. Casa 7, eu coloquei a palavra-chave, o outro. Escolhi o óleo essencial de gerânio. Porque ele é doce e penetrante. Olha que coisa gostosa você se relacionar com os outros. O penetrante, né? Que permite o relacionamento. E o doce, que faz isso de uma maneira gostosa. Casa 8, eu escolhi a palavra ponto cego. Escolhi o óleo essencial, o líbano. Que é o óleo que tá aqui com a metáfora da meditação. O modo de você achar o seu ponto cego através da meditação. Meditação pra dentro, nesse caso, né? E casa 9, eu escolhi a palavra espiritualidade. Coloquei o lavanda, que é uma meditação mais pra fora. E aqui, a justificativa dele tá aqui, que eu coloquei. É raio violeta. Lavanda é o óleo essencial do raio violeta. Mais ou menos aqui, desse chato aqui de cima. Casa 10, ação no mundo. Eu coloquei o Teewee Tree, que tem aquela dinâmica do amargo picante. Que tá lá no outro ali atrás. Mas ele tem a... Teewee Tree tem essa metáfora também de agir muito na pele, né? Foi assim que ele foi descoberto. E pele é um ponto de contato. Com o processo, então... E é também proteção. Então, assim, é uma ação no mundo. Um dos motivos que eu acho que atrapalha a casa 10 é... Um pouco de insegurança. E acho que o Teewee Tree te dá um pouco de proteção. Pra você se jogar no mundo sem medo de ser feliz. Casa 11, o grupo, o coletivo. Eu coloquei ácido. Os aromas ácidos, não é o LSD. Os aromas ácidos, porque eles são estimulantes pra grupo, assim. Acho que é o que mais funciona de todos. Eles geram movimento, interação, troca. Eles têm penetrança, têm doçura. O ácido é bem rico. E casa 12, o desconhecido. Pra mim também tá associado ao desconhecido. As pessoas geralmente associam com medo, com perda. E aí que eu coloquei a duplinha noz moscada e canela. Que são pro sistema nervoso. Que dão, no caso do noz moscada, a calma. Pra quem reage pra situação de medo e perda com muita ansiedade. E a canela que dá um empurrãozinho pra quem reage com medo e perda com estagnação. Então é isso. No próximo vídeo agora a gente vai falar dos olhos essenciais e os signos. Nessa mesma brincadeira de escolher uma palavra-chave. E escolher um dos 12 olhos que tá lá no primeiro vídeo. Mais ou menos porque. Então, até o próximo vídeo. Até amanhã. Até mais. Eri Krishna.